Pois então, vamos lá. Já começa com o santo, né? Em primeiro lugar, é apenas teoria de um homem. E ele não é nenhum ser supremo para dizer, nossa, olhem, aqui está todas as respostas. Ele também não tem noção do que o universo é, ele não sabe de nada, ele apenas está dando a opinião dele. A opinião de alguém não pode ser usada como argumento. Na minha opinião, o ser humano não entende o que o universo é. O universo é uma coisa desconhecida. Eu acredito em dimensões de escala. Ou seja, que acima da nossa dimensão, existem coisas incompreensíveis que a gente nem sabe o que é. O ser humano querer dizer que uma coisa consciente criou o universo só porque ele tem uma consciência, mas a consciência do ser humano é animal. Você querer comparar um criador de universo com a consciência humana é muito baixo. O universo não é comparável a um ser humano. Ele é uma coisa que a gente nunca vai entender. Então, nenhum ser humano pode dar via nenhuma para explicar o universo. Refutado.